Vem que tem! Vem que tem! A partida tremia até o chão Não tem problema Se é segunda-feira Ou quarta-feira O imposto segue na mesma missão A mente do que ou não Toma condição Já respondeu que eu Tô com a gelada na mão Os amigos tão gigantes Canta joga assim ó Na 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 Ei 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 Na 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 É tudo nosso aqui É tudo nosso aqui Quero festa que há nem você Meio que olha sem sombra Não vai voltar pra mim Hoje a noite vai valer Tudo pode acontecer Quero festa com você Então vem que tem! A noite inteira Deve ter Com o tempo ouve o nosso som Sem brincadeira A partida tremia até o chão Não tem problema Se é segunda-feira Ou quarta-feira Pode seguir na mesma missão Estou indo com os almas Eu vou te ver se quente, eu te vejo de novo Se esconde, eu te vejo sorrindo na mesma batida Se sou pesado, tá no coração, te olhando, tá admirado E não faço o olhar, eu digo que eu quero festa Só não faço papo, mas não, aqui não presta, disse Então, eu vou desaguardar aqui na sexta-feira Tô com os moleque do ciro na balada A noite inteira Sem brincadeira De remédio até o chão Não tem problema Se é segunda-feira Ou quarta-feira Você é a mesma missão